Vai, vai, cuida patrão, companheiro batendo Trilha pesada, aqui é a trilha do aru-aru Não tá entendendo não, até o Zé Marinho tá com o peito das pedras Aqui é onde a mãe chora e o filho não... Onde o filho chora e a mãe não vê Porra! Que quer pevar! Ora Zé Marinho! Olha que eu passar aqui Ora, menino! Vai, vai, vai! Arranca! Aqui é pressão, patrão!